Quem tá chegando agora é a Andriele, porque a volta do horário de verão, a gente volta a tratar do assunto, hein? Pode gerar uma economia. Chegou a um valor aí, cerca de 400 milhões de reais, tá? Segundo um estudo divulgado ontem pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. O Andriele, você tem mais informações sobre esse levantamento? Boa tarde pra você. Oi, Sabrina. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Essa economia é um dos impactos. São três os principais impactos que, inclusive, refletem no nosso bolso, no bolso do consumidor. Essa economia de 400 milhões de reais seria gerada, segundo o estudo, entre outubro deste ano e fevereiro de 2025, fevereiro do ano que vem. E por que que acontece essa economia? Segundo o estudo, é por causa de uma redução no consumo de energia elétrica. Demanda por energia elétrica que chegaria a, no máximo, 2,9%, até 2,9%. E aí a gente aproveita também pra falar de um outro impacto que geraria a volta do horário de verão, retorno do horário de verão, que é a redução no custo de usinas termoelétricas. Geração, uma forma de geração de energia que, inclusive, é mais poluente, que demanda aí da queima de combustíveis e de combustíveis fósseis e por aí vai. E teria, então, como reflexo, uma redução por esse tipo de geração de energia. E aí as usinas ou o sistema gerador de energia elétrica conseguiria atender melhor os horários de maior demanda e de maior consumo de energia elétrica, que é entre fim da tarde e início da noite, entre 6 horas da tarde e 8 horas da noite. E aí a gente faz o recorte aqui pra nossa região, porque Santa Catarina, segundo esse estudo, é um dos estados que tem a maior possibilidade de economia, de economizar com o retorno do horário de verão, segundo o estudo desses especialistas. Aí a gente aproveita também pra falar do impacto e do reflexo para o consumidor, porque o governo também estuda a possibilidade de manter a bandeira vermelha na conta de energia elétrica até o fim do ano. Bandeira essa que seria encerrada no fim desse mês. Bandeira vermelha que torna a conta de energia elétrica mais cara. Nós, consumidores, acabamos pagando uma taxa a mais, porque significa que a produção de energia elétrica no país está comprometida, já que as hidrelétricas, que têm como sua base principal a água, estão com os níveis baixos. Não é aqui em Santa Catarina, a gente não vê essa falta de chuva, mas sim em outros estados do país, e aí acaba refletindo em todo o Brasil. A gente vai seguir acompanhando até porque se voltar o horário de verão, será depois das eleições municipais. Sabrina. Obrigada, Andriele, pelas informações. Eu acho que vai voltar, hein, pelo que a gente está ouvindo aí, esses estudos, né? A gente está acompanhando. Qualquer novidade a gente traz.